Música E aí galerinha, tudo bom com vocês? Ai, sou eu André Gogô, culinarista, faço vlogs, entretenimento e as coisinhas a mais Ai, cansei, bom gente, a gente vai na feira, tamo indo até um pouco mais tarde, porque acordamos tarde Vamos ver se tem alguma coisa na feira né, é duas horas agora, acho que, tomara que tenha É, geralmente, nós vamos no final da feira, porque as coisas é mais baratinho né, do que no começo Não sei se vocês fazem isso, principalmente aqui quem mora em São Paulo né, a gente sempre tenta economizar o máximo Então, nós sempre fazemos no final da feira, eu nunca filmei feira, eu falei, vou fazer um vlogzinho sobre isso Vou postar no canal, aqui é a Dilsa, tchauzinho, tchau E vamos lá né A Dilsa que compra as coisas Pega aí, 30 banana faz 10 30 banana faz 10, bora E a Dilsa nas compras Ela compra e eu carrego Feira gente, trabalhei em feira, agora peixeira Aí a Dilsa tá ali comprando as tomates, de boa É isso aí Tempeiro, olha o tanto aqui, de vários tipos Olha o maior aqui 15 mil reais Da hora né Pra morrer né É Vou comprar esse tempero caseiro aqui que ela faz Qualquer um pode usar pra qualquer coisa Essa é salada né Esse arroz Mas não tem nome não né Esse tempero é caveiro Ah é caveiro né, que legal Ela que faz esse tempero, eu vou comprar os três aqui pra mim pra usar, se eu gostar Vários tipos de tempero, legal vou querer esse, esse e esse Esse é pra arroz, carne, esse aqui é pra salada, esse é pra peixe, carne, alguma coisa assim Ainda te deu o branquinho de E ela ainda vai me dar esse branquinho também, que é caseiro também Eu vou ver qual o melhor deles aqui, eu falo pra ela Essa aqui não tá bom da serra Tá funcionando? Juliana Juliana, ela que fez esse tempero Ela que fez esse tempero É carreira mais dois menos cinco Obrigado Legal né Juliana aqui ó, gente boa, faz uns temperos aqui na feira do Jardim Roberta É tempero que ela não deu nome ainda, quem sabe aí não fica famosa agora com esses temperos né Juliana Bota ela aí no Youtube aí, vou falar aí, ela vai lá, não sei se ela tem rede social pra vocês seguirem ela Ela acho que deve falar dos temperos dela aí, eu vou colocar sempre na descrição aí tá A Juliana dos temperos, olha que da hora, três, quatro tipos de tempero novo aqui que ela fez Vou provar os três, vou fazer receita com os quatro aqui ó, tá bom? Não é Ju, ela fala que tem um Facebook que chama Juliana Silva Mas eu vou procurar ela lá e vou colocar pra vocês aí, tá? Legal A daqui ó, de dez De dez é essa Esse aí mesmo, eu quero Essa tem cheirinha? É a princha aí tia É, pode pegar É, essa é boa É que ele gosta de argila O cidadão tá vendendo aqui ó, baratinho É seu nome? Delícia Sempre aqui no Taboão da Serra vendendo aqui ó, os produtos dele Sevo de carneiro, lotozinho Tem hidratante com os pés e mãos Pés e mãos, legal Quem quiser encontrar ele tá sempre aqui na feira do Taboão Aqui é a feira da onde? É o Taboão Jardim Roberto Tá? Olha aqui o cidadão, muito boa É na Só sardinha? Sardinha 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 Saindo da feira, vamos ali no mercado E foi esse o vlog de hoje Legal né? Vocês acharam do tempero? Vamos dar um nome a esse tempero aí dela né? A Juliana, eu acho É Juliana Tô numa loja de tecido aqui Vai aguardar ela sair E aí a gente tá naquele mercado ali ó Tem um mercado ali na frente Comprar uma carne de jabá porque eu comprei feijão de corda, jirimum, machiche Eu vou fazer um feijão de corda daquele jeito hein? Bem pernambuquês Então vocês aguardem aí gente Bem muito bom Olha só na loja de roupa aqui Quer dar uma olhada nessa lojinha que eu tô descansando Muito quente gente Muito calor, muito calor, muito calor, muito calor mesmo Então essa feira aqui fica no Jardim Roberto tá? Peço da Bela Esfirra aqui ó Essa Bela Esfirra aqui ó Essa Bela Esfirra aqui Zermon Takeuchi Taboão da Serra Próximo posto aqui em cima fica a feira que a gente foi Eu nunca tinha visto nessa feira Nunca tinha visto Eu sempre vou lá na de baixo lá Essa aqui eu nunca tinha visto É isso aí galera Daqui a pouco eu volto aí com vocês Oi galera Acabamos de chegar a tomar um banho né? Porque vem da rua Feira Essas coisas assim Pra não Sem precaver né? Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei Gastando aqui menos de 100 reais Acho que uns 90 No máximo E eu vou mostrar pra vocês Mais ou menos o que a gente comprou no fim de feira aqui A A conhecida fim de feira Quem é que vai em fim de feira? A gente olha como eu fiquei vermelhinho do sol Peguei um bronze Vamos lá Aqui as coisas tá A canada de véia que eu comprei lá né Que é pra dores musculares É Donas costas etc Que eu comprei daquele rapaz Que vende aqui na feira do Jardim Roberto Próximo aqui Zaymon tá? Batata queúti Aqui tem banana Tá? Batata doce que eu vou fazer hoje Cebola Mamão Tem abobrinha Tem quiabo Tem cebola Os temperos que eu comprei Alguns com nomes e outros não Que é da moça lá Que é a Juliana né? Que ela forneceu esses temperos aqui que ela faz artesanalmente Eu vou provar pra ver como que é Tem repolho Coentro Girimum Que eu vou colocar nesse feijão verde Tomate Cebola Linguiça que eu vou colocar no feijão verde Búcho Que eu vou colocar no feijão verde Aqui tem os toicinhos que eu comprei também Que eu vou colocar no feijão verde Aqui embaixo tem sardinha Que a deusa comprou pra fazer Cebolinha Então isso aqui foi o nosso fim de feira Tá? Não gastamos aqui nem cem reais gente Nesse aqui tudo tá? Só essa parte de carne que foi no mercado Que é fora as coisas da feira Mas fora da feira a gente não gastou nem cem reais Acho que uns oitenta reais Tá bom? E eu vou fazer esse feijão verde hoje Vocês vão ver como vai ficar muito saboroso Beleza? É isso aí Esse foi o vlog Espero que vocês tenham gostado E muito obrigado Se inscreva no canal e até a próxima Tchau Obrigado Tchau Tchau